Feliz Só que eu vou achar pra pegar, mas nem mais, cara. Tem uma puxada boa também. Nada rápida. Lembra a pele então. Eles estão indo pra... ... ... Soldado inimigo por perto. Pegue aquele que mora mesmo, pessoal. Pegue aquele que mora mesmo, pessoal. W2 manobrando. Vem pra trás, vem pra trás, Mariano. A terra mariana A terra mariana Posso dar um jeito, não levanta Granada lançada Ah, já vai pra la de cima Cuidado, já vai te dar pra la em cima Tá, peraí Embaixo de você, mariana Embaixo de você, por aqui Ponto marcado Vamo lá Vem Vem Vem, vem Vem Olha meu mano Vem É, tá boa também Vem, inimigo ativo Ponto marcado Vamo lá Vem Vem Peguei um aqui Vem Inimigos da área! Cheguendo! Inimigos da área! Ataque aéreo de transmissão aliado! Atenção! Tem azul! Aqui o carro! Ataque de dispensão aliado chegando! A gente tem que pegar esse balão aqui pra ir pra cima! Tem mais dois em! Tem mais dois em! Peguei! 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 Pensando o que rapaz? Pensando o que rapaz? Pega a blindagem lá Fernando! Pega a blindagem lá e coloca! Oh! Essas trouxa tudo rapaz! Tá pensando o que rapaz? Ela andou em sinistro! Esquece o contrato! Fiu! 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 Tô testando a arma dele! Peguei no chão! Fiu! 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 Tô atirando em mim! Fiu! 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 É daira cara! Fiu! 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 Atenção! Fiu! 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 . 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 Estão atirando aí bem Cuidado com o Fernando, o Fernando, cuidado com o cara lá de cima, lá de cima Comecei a usar Sai daí, sai daí Fernando, sai daí Fernando, tá diferente para os caras aí Fernando, os caras estão lá em cima Ponto marcado, vamos lá Marcando ponto de encontro Em cima na caixa d'água Tá em cima Tem azul Um tiro Eita que pariu Tô subindo, não, tô subindo a... Ai, caralho Derrubei, derrubei, derrubei Lá em cima, tô vendo, tô vendo Calma aí, ô, vem pra cá Tô jogando aí Dá assim, dá assim, tô chegando Ai, atirando, atirando em cá, atirando em mim Não se preocupa, você vai viver Porra Precisando o que, rapá Pai Quem usa colete Aguenta a carreira Filhos da puta Ah, lá de cima Lá de cima Hum, tá ali em cima não Tá ali pra lá Tá ali no chão ali Nessa direção Tá ali na cabeça dele Aqui, 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 aqui Não, relaxa, eu vi, eu vi Seguindo 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 Inimigo entrando na área Fiquem te olho no céu Granada lançada BANTE INIMIGO ATIVO Granada foi igual um tijolo Tem duas aqui nessa casa aqui ó BANTE é minha filha da puta BOMBA NUCLEAR A CAMINHO Derrubei Fernando Derrubei Fernando Derrubei Derrubado Deixem pra lá Eita Quem é o UB? INIMIGO ATIVO ATAQUE DE DISPENSÃO ALIADO CHECAGO Tem mais um, mais um, mais um, mais um De cá Matar da pedra Ataque aéreo de precisão aliado Arme então Seu drone vê ele Peguei o drone lá A zona da rébula 5 da limpa A área da jocura Calma ai, calma ai, recorreu com pouco Marão lançado Marão lançado Eita porra Comprou um vantão Um vantão pra gente Um vantão Comprou um vantão pra gente Comprou um vantão pra gente Comprou um vantão Contrato Vantão Inimigo ativo Comprou um vantão Comprou um vantão Preciso de apoio aéreo para este alvo Recebido Ataque de expressão ativo Contato Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Inimigo entrando na O Filha da puta Seu lixo Mata esse filho da puta Salvei teu couro Inimigo entrando na área Fique o olho no céu Tão em cima de mim De olho no alvo Solicitando recon na minha posição Finalizei o sniper Olha que coisa linda Finalizei Finalizei que mais bonito Tamo logo paulado Vante sem combustível Voltando pra reabastecer Inimigo entrando na O Filha da puta Filha da puta Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Tomei do outro lado Pô tinha derrubado três ali Encontre kit médico Inimigo entrando na O Vembra Escamurou na taqueira